E quando eu desci do palco, ele falou O que é isso aí que você falou em cima, que deu esse monte de riso? Requião? O que é Requião? Aí eu expliquei, Requião é um político daqui, comeu mamona Minha piada é por causa disso, disso e disso Eu comparava o Requião com barata, com mamona pra matar Eu fiz minhas conexões lá Funcionou pra caralho Pra caralho Ah, é isso? É? Nossa, que reação Nunca vi ninguém reagir assim, parabéns, muito bom Muito bom, falei, legal, cara Saí falando, pô, gente fina esse Marcio Mellen da Globo, gente boa Aí teve a segunda sessão Aí o Diogo Portugal falou, o Marcio Mellen pediu pra fazer Ele nem tá escalado pra fazer o show Mas ele pediu pra fazer, ele pode dar uma palinha? Eu falei, pode, mas ele pode entrar antes de você? Eu falei, pode Aí ele entrou antes de mim e fez as piadas do Requião Caralho, cara Aí eu tava lá embaixo e eu falei Não, não pode ser verdade Sério? Como assim, cara? Ele desceu como... Não, não aconteceu nada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau